Pessoal, estou aqui com o meu colega, o deputado Evair de Mello, do Espírito Santo, que vai falar sobre uma lei de autoria dele que hoje vai ser regulamentada e que vai mudar a produção no Brasil. Pois é, gente, uma alegria, eu sou o deputado Evair de Mello, do Estado do Espírito Santo, e hoje o nosso presidente Jair Bolsonaro vai regulamentar uma lei de nossa autoria, a lei número 13.680. Ela desburocratiza a produção de produtos artesanais de origem animal em todo o Brasil. O queijo artesanal, a linguiça, o chocó, os embutidos, o pescado, o produto de mel. A nossa legislação atual, o pequeno produtor rural este artesanal, tinha que cumprir a mesma legislação de uma grande indústria, ou seja, não estava produzindo. Portanto, o presidente Jair Bolsonaro hoje toma atitude dessa decisão e está trazendo para a legalidade milhares de produtores artesanais de todo o Brasil. Nós aqui estamos, deputados, que mais ou menos 20% do mercado brasileiro vai ser atendido para os produtores no ar. Aquele queijo artesanal, aquela receita caseira, da linguiça, do embutido, do nosso chocó, com certeza agora é uma realidade. Vai ser uma renda para os nossos agricultores, norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste, produtor rural, aquela coisa típica do nosso interior. Agora, regulamentado por essa sanção do presidente Jair Bolsonaro, é renda para o produtor. E para os consumidores de todo o país, com certeza, porque essa lei nossa desblocratiza também a produção. Não importa onde ele é produzido, tiver um selo de inspeção municipal, pode ser comercializado em todo o território nacional. Então, é uma grande conquista. Parabéns pela sua iniciativa realmente importantíssima para o nosso Brasil. E nós estaremos juntos para produzir muito mais nesse governo dentro do Congresso Nacional. É isso aí. Um abraço, pessoal.